Aí ele pegou, ligaram pra eles lá, aí em decorrer até a ambulância, minha perna também foi dormindo, não respondia também. Aí chegou lá no hospital, fiz a triagem, passei pela triagem lá, me levaram lá, fiquei um tempinho lá e continuou no hospital, paralisei tudo. Você paralisei de um lado completo? Lado direito. Bom, salve, salve, rapazes, Arário Growth, começando o vídeo novo pra vocês. E um vídeo que eu tô trazendo aqui, né, mais uma vez da saga do nosso querido Rodrigo. Eu postei o primeiro vídeo dele aqui pra vocês, e vocês curtiram bastante, né, teve os hate, mas isso daí é normal. Mas a maioria da galera curtiu, principalmente a proposta de trazer um ectomorfo, né, aqui pro canal. Já tem aí, né, o nosso querido natural, mas trazer um iniciante, um ectomorfo, pra fazer com que ele tenha uma pequena evolução, né, ou melhor. Tem ano grande, vai depender tudo dele. E o primeiro vídeo eu apresentei, porém eu não dei a palavra pra ele, vocês não conheceram tão bem a história dele, não conheceram a família dele, que no caso é só ele e a mulher dele, né, e a mulher dele não estava. E aí eu peguei, mandei mensagem pra ele e falei assim, olha, tem como a gente ir aí a gravar agora pra você contar sua história melhor, explicar quem é você, de onde você veio e tudo mais. E eu queria que a sua mulher estivesse aqui, e aí a gente marcou um horário das quatro, que é o horário que a mulher dele chega do serviço, e a gente tá aqui agora na frente da casa dele. Demorou? Então vamos lá bater no portão. Rodrigão! Tem uma lojinha aqui do lado, não sei se é dele essa loja. Como eu ouvi disso no primeiro vídeo, né, que eu tive que vir aqui, eu acho que mora mais de uma família aqui. Enfim, é bom que ele já se apresenta aí, já diz qual que é. E aí, queridão? Firme e forte. Dessa vez não tá de cuequinha, né? E aí? E sem camiseta de Corinthians, que é o mais importante. Eu ia colocar. Não, porra, não. Tira aquela merda lá. Enfim, e aí? Vamos entrar? Bora, fica montando. Eu já tinha mandado mensagem pra ele, tá? Pra... falando que a gente ia apresentar um pouco a casa dele. Inclusive, essa lojinha aqui é sua? Qual que é? Não, não. É da dona da casa. Da dona da casa? Enfim, vamos entrar e aí a gente conversa um pouco melhor lá dentro. Patrô, tá aí? Já chegou? Ah, então tá bom. Opa! Tudo bom? Oi, prazer. Prazer, Maxwell. Cleia. Cleia? Isso. Então, aí... Como que você é feio pra cacete? Como que você é igual não é bonita? Tá maluco? E aí, vamos mostrar primeiro sua casa e explicar que mora mais de uma família, é isso? Sim, aqui, na verdade, aqui fica os homens da casa, né? São três, é ela, ele e mais o filho dele. E aqui são mais gente. E aqui também é a casa dela, que tem mais uma família ali. Entendi. Entendi. Você mora aqui faz tempo? Não, eu tô aqui quatro anos. Ela já tá mais o tempo... Há seis. É que eu já morava aqui e depois ele veio de São Paulo pra morar comigo aqui. Faz quatro anos que ele tá aqui. Bacana, velho. Vamos ver lá dentro como é que é? Fica à vontade. É isso, à vontade. Já tinha entrado aqui, inclusive, né? Na primeira vez, a gente só ficou aqui. Gosta de um game? Sim, eu comprei a novo. Meu primeiro videogame no meu vídeo. Ah, o primeiro videogame já começou bem. O Última Geração ali, ó. Tá nojento, hein, malandro? Puta, você sempre foi assim, cara? Você sempre foi magro desse jeito? Sempre. Eu conheci o Rodrigo já faz... É, que a gente mora junto faz quatro anos. Mas eu conheci ele em final de 2011. A gente se conheceu pela internet. Ah, é? É. Me explica essa história ainda. Não, agora eu vou... Ela conheceu a minha família. Ela vai explicar. Agora eu gosto de uma história de amor, entendeu? Como é que foi? Vocês conheceram pelo por quê? Facebook? Foi... Ah, é porque era o Orkut ainda, né? Orkut? Não sei. Se conheceu, eu fui namorar uns meses. Aí eu fui pra São Paulo, conheci a família dele. Ele veio, conheci a minha família. Já viajou comigo pro interior. Conheceu a minha família. Aí ficamos meses, depois separamos. Mas eu sempre tive contato com a mãe dele. Mas separou por conta de distância ou brigaram? Ah, eu... Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, né? E depois, em janeiro de 2015, a mãe dele me mandou uma foto. Olha quem tá aqui, passando ano novo, né? Aí ela te mandou uma foto dele com os pais. Aí a gente começou a conversar de novo. Trocar mensagem. Aí eu fui lá ver ele. Ficou quanto tempo separado, mais ou menos? Três anos e pouco. Nossa, foi muito bem. Cacete. Cara, você conseguiu reconquistar ela depois de três anos? Você é o bichão, hein? Mas foi amor à primeira vista? Assim que você bateu o olho, gostou ou não? Ah, eu gostei, né? Mas depois eu fazia tanta coisa, mas eu era muito enculcada com a diferença de idade, né? Então eu falo, se a gente tá junto hoje foi porque ele insistiu muito. Porque eu era muito enculcada. Tá bom, já tá bom. Eu saia na rua lá, ela não queria andar de monada, ficava... Aí eu falei, hoje, o que foi? Não tem nada a ver. Nossa senhora. E eu desencadeei ela. Diz daí, hoje nós sai a vontade aí. Cara, não parece. De verdade mesmo. O negócio que eu bati o olho foi... É diferente de você viver, por exemplo, com um adolescente. Eu falo, passou dos 18 anos, já era. É feio você ver, às vezes... Não é que é feio. É diferente você ver alguém que tem, por exemplo, 18 anos com a menina de 14. E acontece, né? O meu sogro, inclusive, começou a namorar com a minha sogra quando tinha 14 anos. Ele tinha, tipo, 20 anos. Aí você fala, puta merda, né? Mas, enfim, mas a princípio, depois que vocês se conheceram, depois da separação, quando vocês voltaram, já vieram morar junto? Como é que foi? Não. Depois demorou uns seis meses. Aí depois, né? A gente voltou em janeiro, depois deu uma separada de um mês. Aí depois ele falou que queria mesmo. Falei pra ele, tá, dá um tempo, eu vou viajar que eu tirei férias. Falei pra minha mãe, voltei. Quando eu cheguei de férias na semana, na outra ele já veio. De mar e cuia. Ele tá até hoje. Você se convidou pra morar. É que na verdade eu falei, pera, se eu voltar agora, você for pra morar com você. Porque a gente ficava muito tempo sem se ver, mesmo sendo aqui em São Paulo. Mas é corrido, né? O dia a dia, tudo. Entendi. E sem se separar agora, estão juntos há quanto tempo já? Quatro anos. Fez agora, dia 4 de junho. Quatro anos sem se separar. E construíram, bem dizer, uma vida agora, então juntos já era. Casaram, né? Não. Não casaram ainda? Só moram juntos? Entendi. E vocês, o Rodrigo começou a trabalhar como auxiliar de faxina, né? O auxiliar de faxina, faz quanto tempo? Faz tempo ou não? Quatro anos. É? Porque ele começou... Aliás, vai fazer quatro anos, dia 2, mês que vem. Dia 2 de julho. Ele veio, ali é dia 4. Aí depois, quando eu levei um currículo dele pra uma amiga minha que eu perdei lá. É o supervisor na firma. E aí já chamou, ele já entrou e tá até hoje. Entendi. E mano, você curte o que você faz? Ah, eu gosto. Você gosta? Eu gosto, você vê lá, lá na academia lá, às vezes, um monte de negro lá passando lá, mas eu quero meu trabalho, eu gosto. Eu sempre gostei de limpeza. Uma das coisas que eu realmente fiquei assim, espantado de ver, é que na maioria das vezes quando a gente vê gente que trabalha nessa área, né? Trabalha de cara fechado, faz um serviço mal feito e tal. E ele não, ele tava sempre lá, sorridente, cumprimentava todo mundo. É, zoava e lavava o banheiro, que era uma maravilha, porque dificilmente você entra na Smart, você vê alguém realmente, tipo, ele lavando o banheiro. Lá não, mano, você chegava lá, tava água pra tudo, quando eu tava lá, eu matava os caras que viessem aqui, pisassem nesse nexão molhado, fosse lá pra fora. Enfim, sempre limpou muito bem. Depois que você saiu da Smart agora, você sentiu muita falta? Como é que é? Uma coisa do pessoal, né? Das amizades lá que a gente não decorreu, é uma convivência, né? Por causa que ela era a minha primeira casa, que era a segunda minha, por causa que eu ficava mais tempo lá do que aqui. Eu só vinha pra cá pra dormir. É, acontece. Então a gente sente falta, querendo ou não, a gente vai se apegando aos poucos, assim, na convivência. Então eu sinto falta de pessoa bastante. Qual foi o perreco maior que você já passou nessa área de faxina, que você, tipo, alguma coisa nojenta ou não sei. Cara, sério mesmo que tem que contar isso. A vontade, todos, todos. Mas, é lá, aconteceu lá na Smart, lá. Passa os perrengues que você já, que a profissão tem, cada profissão tem um perreco, né? Ah, tem um perreco, mas, cara, mas nego cagar dentro do box de tomar banho já é demais. Dentro do box? Sim. Lá na Smart, lá, aconteceu. Caramba, e aí? E você descobriu quem foi ou não? Não, não descobriu, por causa que era, era... Ele vinha de manhã, mas não sei se ele fazia de manhã e o pessoal não via. Mas sempre que na hora que eu entrava lá, tava lá. Mas isso constante, não foi só uma vez? Não. E do mesmo jeitinho, velho. Parecia que lá tava... Só faltou colocar o nome lá da pessoa, né? Por causa que era o mesmo jeitinho, sempre, sempre, não sei se o cara guardava e depois trazia de novo, mas é do mesmo jeito, a bosta. A marca. Caraca, mano. Mas, tipo assim, o cara fazia sempre a mesma coisa, você nunca ficou supervisionando pra ver o que era? Sim, o pessoal da manhã ficava lá vendo lá, né? Mas não descobriu, não. Não descobriu, não. Só que teve uma hora que parou, graças a Deus. Parou. Mais alguma história que você acha que foi... Manda bala, não é que essa aqui é... Ah, na Rigeza, quando também aconteceu a mesma coisa, no box de tomar banho. Só que da Rigeza, lá, onde eu trabalhava, lá, eu fui pior. O cara, acho que encostou bem na parede, assim, e soltou na parede e... Nossa Senhora. O pessoal te trata muito mal, geralmente, nesses lugares? Agora tem muitas pessoas, sim, muitas pessoas, sim. Já, já, demais. O pessoal, às vezes, vê... Na Smart, e na Rigeza, em outros lugares até que não. O pessoal sempre gostaram do meu serviço e sempre colaboraram. Mas na Rigeza, onde tem bastante pinha lá, é uma fábrica de papelão lá, né? Então é mais de 3 mil, né? Tem muita gente que, às vezes, tipo, não te enxerga, aliás, né? Passa com um batido, não dá um olho, não dá um bom dia. Tem vários. Acho que tem muitos lugares, né? Na Smart também. É, mal, né? Tem ali onde eu trabalho também. Você trabalha como um quê? Eu sou operadora logística em Ibirapauz. Trabalho na parte de carga aérea, na importação. E tem o pessoal da limpeza lá também, mas a gente sempre trata bem. Mas você vê que sempre tem alguns que fazem a diferença, né? É. Que trata mal, que acha que tá suja porque é deles mesmo, tá ganhando pra isso. E não é assim, né? Tem que limpar e pô. Mas em questão a isso eu sempre, nunca soltei, nunca demonstrei, tipo, raiva, arrancou assim. Os caras sempre guardam pra mim. Esses tempos atrás eu também me pergunto, ah, como tá o meu serviço? É como eu falo, guarda pra mim. Eu não gosto de tá trazendo serviço pra casa e trabalho de casa pro serviço, né? Então eu sempre guarda comigo mesmo. Mas eu já chego nervoso várias vezes. Sim, acontece. Mas eu costumo dizer também que às vezes, principalmente quando se trata do homem, né? A gente tem essa de homem da casa e não quer levar nada pra mulher no caso, né? Filhos, por exemplo, vocês não têm. Não pensem em ter filho? A única criança que sou eu, né? Pode usar o brinco com as minhas amigas, mas eu tô acabando de criar, né? É, exatamente. É assim, eu vou, esse ano eu faço 46 anos. Caralho. Então eu sou ex-hipertensa porque eu tenho bariátrica há 9 anos. Então eu tinha a pressão e a diabetes muito alta. Então tudo isso contribui, né? A saúde, né? E eu ainda continuo diabética, mas hipertensão eu não tenho. E se eu engravidar ou se eu voltar a ter peso ou a voltar a pressão, então é um problema, né? É de saúde. Então eu... Firo que não. E quando ele vem morar comigo, eu falo pra ele, não me cobre filho. E você lida bem com isso? Não, sim, eu não cobro ele não, por causa que eu entendo, né? Por causa que, que nem na cirurgia de arna também que ela fez lá, então... E eu até eu também fiquei meio assim, por causa que abriu tudo aqui. Ele é muito compreensível, pelo visto é, não é o da onde trabalha? Às vezes dá um trabalho. É um novo meio-vém, tem horas. Ranzinzinha. Mas não posso reclamar não, me ajuda bem, né? É carinhoso, é dedicado. Trata a minha família como se fosse a família dele. Trata os meus pais como se fosse o pai dele, que isso pra mim é... E eles também, fazem o mesmo por mim. Eu tenho um carinho super grande por eles, as crianças também. Que nem o João Vitor que eu te falei, nossa, o bicho é doido. É? Bicho, o João Vitor é o... O João Vitor é o que o seu? É meu sobrinho. É filho da minha irmã. É filho da minha irmã, né? Falaram que ele vai assistir meus vídeos e gosta de mim, eu fiquei, porra, que uma honra. Da próxima eu trazer ele aqui pra conhecer, né? Mudou um áudio, tia, eu sou fã número um. Fala pra ele, tia, que é o mínimo, porque ele era super gordinho. Minha família toda é obesa. Tia, eu falo pra ele que eu me inspirei nele pra emagrecer, realmente. Ele é mais alto que o Rodrigo, magrão. Ele tem quantos anos agora? 14 anos. 14 anos. Você viu o tamanho do negão? Você viu o tamanho do negão, ele é enorme. Puta que pariu, preciso conhecer essa pérola aí. Ele é muito fofo. Um amor de pessoa. Entendi. E o Rodrigo trata super bem, sempre tratou super bem. Sobrinho e tudo é... Isso aqui é um doce, né? As crianças grudam nele. Não, é, de verdade mesmo. O Rodrigo é um cara que, na verdade, eu costumo dizer que é aquele famoso bater o olho e você sabe quem que é, né? Acho que 5 minutinhos de conversa você conhece muito bem a índole de cada pessoa, né? E o Rodrigo eu percebo que ele é um cara muito, assim, muito carinhoso, muito brincalhão e tal. E de fato é assim mesmo ou não só aparenta ser? Não, sim. É que tem o dia a dia, o estresse do dia a dia, as coisas. Então nunca nada é tão perfeito, né? Mas... Exato. E meu, uma das coisas que a gente conversou, um dos problemas do seu projeto, né? É a questão do seu, acho que é ajoelho ou... Ah, que eu tive AVC. É verdade, ele teve AVC e paralisou. Meu lado direito. Conta como é que foi essa treta aí. Então, na verdade, meu primeiro citoma, cara, eu fui lá em São Paulo, antes de eu vir pra cá. Eu trabalhava lá como operador de motosserra e em cima da árvore adormeceu essa perna aqui. Nessa época a gente namorava. Aí como eram dois operadores, aí como eu tava lá em cima da árvore, então subiu ele, fez a cadeirinha, eu desci, mas ficou umas meia hora pra poder voltar a perna. Aí depois que voltou, pra mim eu falei, ah, normal, né? Não fui nem médico nem nada. Aí depois de passar de uns cinco dias, depois eu fui levantar pra trabalhar, era quatro horas da manhã. Minha mãe levantava comigo pra fazer meu café. Aí eu fui escovar os dentes e minha mão não respondia, errava a boca. Falei, mãe, tem alguma coisa comigo? Ela pegou, já acordou meu irmão, que trabalhava como segurança no SAMU. Aí ele pegou, ligaram pra eles lá, aí em decorrer até a ambulância, minha perna também foi dormindo, não respondia também. Aí chegou lá no hospital, fiz a triagem, passei pela triagem lá, me levaram lá, fiquei um tempinho lá e quando chegou no hospital paralisou tudo. Caramba, você paralisei de um lado completo? Do lado direito. Só que o meu médico falou que teve sorte, por causa que não afetou nenhum rosto, né? Por causa que era pra mim ficar com o rosto torto. E ele falou que teve sorte. Apesar desse mal, eu passei muito perrengue sobre isso aí. Mexi com o intestino, usei fraudão. Sério mesmo, cara? Mas você não conseguia ir no banheiro? Por conta do outro lado? Não, quase que eu tive como mexer no intestino, então eu não tinha o controle. Ah, só descia? Só descia, não tinha o controle. Até depois que eu saí do hospital, ficou bem um tempo, eu tinha que ir no banheiro na hora. Deu vontade na hora, porque senão eu fico fazendo as calças. Caramba, cara. E como é que foi a cicatrização? Como que melhorou? Melhorou 100% ou não? Não é uma coisa que deixa sequelas? Sequelas, né? Por causa que até hoje eu não tenho muita força e estabilidade nesse lado direito, né? No frio eu manco bastante, devido a os nervos, né? Eu manco bastante. O dedo do pé começou a mexer depois de uns 3 anos pra cá. Começou a mexer porque eu não mexia também. Tá voltando então? Tá voltando bem pouquinho. Você acha que a musculação ajuda ou não? Eu acho que ajudou bastante, na verdade, né? O meu médico disse que é um infectologista. Então fazer atividade física já ajuda bastante a voltar. Falou que eu não sei o que aconteceu com você, mas não sei se é da época da academia que você tá, mas tá te ajudando bastante. Não só na parte física como interna também. Exercícios como agachamento, essas coisas, não faz. Ou você faz com dificuldade? Eu tento fazer com dificuldade. Ah, então essa ideia é casca, já é dos meus. Você tenta fazer porque tá no caminho. Mas assim, a limitação de peso então é só num braço. No outro você consegue fazer normal. Sim, mas... Ele tem... Tudo ele faz com as coisas. Ele pegou... Igual, se você colocar aqui o mouse, ele não vai aqui. Ele vai tudo no esquerdo. Tudo a limpeza. Se ele vai pegar um pão, se ele vai cortar alguma coisa. É como se ele fosse canhoto. Tudo ele transferiu. Mas foi bem pouco. Como eu não era canhoto, então tive que... Obrigado. Aprender. Enfim, a gente então já é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? É uma... o melhor. É, tomar um cuidado e já sabemos que é uma deficiência dele, da parte dele. Não ter força de um lado. É normal, na realidade, todo mundo tem um lado mais forte que o outro, né? No seu caso, mais ainda. Então um dos primeiros requisitos que a gente tem que começar a tratar, ter mais cuidado é esse. E uma das segundas coisas que eu acho que talvez interfira um pouco, que eu acho... Desde sempre, desde de novo... Na verdade, desde de nove anos. Quando ele veio morar comigo, ele não estava fumando. Depois ele voltou a fumar. Aí voltou a fumar escondido de mim. Aí eu descobri. Aí ele fumou. É inevitável esconder, na real, o cheiro. É, então. Aí eu sou muito... não percebi. Aí teve um dia que a gente saiu com uma baladinha e a minha amiga fumeu e eu ia pra fora com ela. Aí pô, eu tô sem... Minha amiga, na verdade, né? Que roubou de mim. Aí eu vou lá fora com a Dani, vou lá fora com a Dani, vou lá fora com a Dani, mas que tanto que é ir lá fora com a Dani, né? Aí no outro dia eu falei, ele tá fumando. No outro dia, Dani, Rodrigo fumou? Amiga, não, vou mentir pra você. Fumou sim. Aí foi com 12% e falei. E aí o registro não parou mais. Faz quanto tempo que você fuma direto? Tem um tempo aí, depois que eu voltei. É? Acho que foi 3 anos, 2 anos. É, logo que ele vem morar lá. É 3 anos, coloca 3 anos. Mas, meu, você sente muita dificuldade em parar. Ah, eu até falei pra ele de outro app, inclusive, com o meu, né? Que eu tenho o vape. Eu até indiquei, você comprou o vape. Comprei também, ó. Mas eu uso também. Uso? Eu uso. Porque o vape, ele é o menos agressivo, né? E não deixa que ele cheira tão forte e tal. Enfim, a princípio eu não usei nada, né? Mas o vape é melhor. Mas qual é a dificuldade em parar de fumar você como fumante? De fato, é porque tá muito viciado no negócio, é força de vontade. É que nem assim, eu que sou fumante. Já tem, desde os meus 9 anos eu como. Então, cara, é nervosismo, ajuda, inclui, né? Às vezes, a gente sai bastante. Cerveja, eu tomo, gosto. Aí vai juntando. Então, a gente sempre, é uma coisa puxa a outra. Os dois bebem? Eu, muito raro. Só com sonha. Uma latinha eu já tô bebendo. Então, não é um problema pra você falar, para. E cada dia mais eu tô parando, né? Não, mas é assim, a gente fala assim que a gente bebe, mas não é raro. Não tem, tem meu barzinho ali, mas... Bom, dia de semana mesmo, ele não é de bebê. É final de semana. E oi lá, né? É, vamos sair ou, às vezes, tem uma vantagem essa. Nunca, graças a Deus, ele foi pra bar ou me deixou e foi pra beber com gente. Vamos sair, vamos comer um lanche? Aí eu e ele, senta, quer comprar o seu bebê. Senta, bebe, a gente come, vai embora pra casa. Ou eu mesmo compro e deixo dentro de casa pra ele beber de casa. É que nem ela falou, né? Só que nem novinho velho, eu não gosto. Nunca gostei assim de bar, assim. Fica que nem ela de... Mas assim, eu tô falando isso, não precisa confirmar, porque tá na frente das câmeras. Cada um sabe da dificuldade que passa. Você topa, a partir do projeto que vai começar com você, tentar largar um pouco esses vícios de lado? Cigarro, bebida? Sim. Vai ser uma coisa muito boa pra galera, porque além de motivar não só o físico, né? Também é uma coisa que a galera sofre, do vício de cigarro, a bebida. Você acha que você é viciado em bebida também ou não? Bebida não. Não, não considero não. A questão é que essa garrafa já tava seca, gente. A garrafa do que que tem ali? É a cachaça, vai de Minas. Ela é uma bicada. Puta que barra. Eu não tomo uísque, velho barreiro. Se tem ali, mas é pra fazer caipirinha. Mas eu não tomo. Isso é uma bicada só. Enfim, é porque assim, quando se trata de fazer, por exemplo, um projeto, o intuito é vai ter um final desse projeto, mas não é pra ter um final do seu foco. É pra continuar, né? A gente quer talvez propor uma mudança de vida. Musculação é lifestyle. Então, e também não estamos falando que você vai virar um monstro. É mudar o seu estilo de vida, vê? É o meu Deus. É melhor ficar marou. É? É? Eu vou falar, verdade. Eu fiquei muito preocupada. Mas... Eu vejo... Eu não gosto. Eu não digo... Então eu falei pra ele, não quero. Não quero. É pra definir, é pra ficar mais fortinho, tá bom. Mas não é tão fácil assim. Ele vai passar por uns belos perrengues pra aguentar, criar uma massa aí. E com relação à alimentação, você consegue tranquilo comer bem, se alimentar bem? Sim. Acho que a alimentação agrofim vai ajudar. Sim. Então, dessa parte tá tranquilo. Tranquilo. Podemos dar um start, então, nesse negócio. Enfim. Então tá aqui mais uma vez, mais um vídeo. Agora vocês conheceram melhor, né? A história do nosso querido Rodrigo. Agora vocês conheceram tudo sobre mim. É, conheceram a esposa dele. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? É... É verdade. Vamos já, pra encerrar, vamos mostrar a casa, né? Do senhor Rodrigo. Esqueci desse detalhe. Vamos primeiro pro combo. Daqui é o banheiro. Nada demais. É isso que eu falo, cara. Eu nunca tive, na real, um banheiro assim. É, desse jeito. Minha casa sempre foi, tipo, no reboco as coisas. Nunca teve uma pintura, nunca teve nada. Já é privilegiado por ter um banheiro bacana, entendeu? Aí, ó. Quatro simples. Aqui é onde rola a brincadeira. Isso, tchau. Aqui é onde rola o... É... Né, unha cunha. Ah, malandro. Assim tá certo. Pô, essa cama aguenta? Aguenta. O Rodrigo tem que ser potente. Rapaz. Que bacana, cara. As malinhas ali, qualquer dia você... Ah, eu... Ou não. Nada, mas é pra viajar pra família dela, ou eu viajar pra Minas. Aí depois tem a cozinha lá. Aqui é o quarto, cozinha. É o quarto, só. Cozinha lá. Não, aqui é o quarto, banheiro. Aqui é a sala, certo? É. Cozinhazinha. Aqui vai ser uma área que, provavelmente, quem vai passar mais tempo? Você ou ela? Ela. Ela? Ela já jogou pra mim. Ela já jogou pra ela. Eu falei pra ela, ele vai sobrar pra mim. Não, então. Porque você vai ter que comer bastante, então... Coitado, vai passar tudo pra ela? Vai ter que comer pequenininha, igual o apartamento. Tá perfeito. Tá perfeito. Igualzinho, temos air fryer aqui, também, sem gordura, né? Ah, garotos. Aí, tá vendo? Já tá encaminhado. Aí eu vejo você lá nos seus vídeos, que você tem as suas tapo-air com a mãe. Você pega lá da sua mãe, né? Aqui. As minhas... Jesus amarelo. Nossa, caso a gente ficou casar, né? Dá pra... Isso aí é o casamento, tá pronto. Exatamente. É só o tapo-air. É só o tapo-air aqui, ou se tenta são tapo-air. É porque eu vendo, né? Ah, é? É mais fácil. Ah, é? Só tá derrubando tudo. Então tá certo. Puta, a tapo-air é uma nota. Todo mundo sabe que tapo-air é caro. Geralmente, é pote de feijão e boa. A minha grima veio aqui, falou assim... Vende-se tudo, esse tapo-air dá pra você ir pra Disney. E falei, não, deixa esse tapo-air aqui. Caramba, cara. Enfim, então aqui, de verdade mesmo, você trata também de ajudar ela, porque você vai comer muito, tá? Olha isso aqui, ó. Faz um... Faz um... Eu tô seco, né, velho? Vamos encher bastante essa carcaça e pra isso você vai ter que comer bastante. Ó, fica preparada mesmo, viu? Porque é de seis a sete refeições no dia. Vamos socar carbo aí, arroz, feijão, carne, entendeu? Ovo, você vai ver ovo lotado aqui. Comprou ovo de quanto tempo? Aqui a gente... Ah, é que tem almoça que passa aí, então eu pego bastante. Você pega uma cartela, dura quanto tempo? Ah, não, tem bastante. Nem sei, não... Serve. Isso daqui pra você talvez dure pra uns três dias, quatro, por aí. É. Você vai comer muito ovo, filho. É, eu ainda vou ter que me adaptar, porque eu nunca... É? Eu não sei nem como é, né? Então... Não, mas ele vai passar por... Eu fiquei bem... Receosa. Receosa com isso, por isso, né? Porque eu nunca... Nunca sei o que vocês que fazem... Que a gente que treina. Eu vejo assim, em vídeos, mas não tenho noção. Não é nada além do mais. Eu acho que o que muda, na real, é só a proporção, né? Porque você vê uma família normal comprar uma cartela de ovo, o cara não vai comer ovo todo dia. Então, às vezes, ele faz dois, três ovos ali de uma vez e para... Ele vai ter que se policiar muito, porque ele é muito de não cumprir o horário de comer. Sério? Ele acorda assim, ele não toma o café no horário do almoço. Então, amor, come, eu deixo tudo pronto. Comida, pão, tal. Cheguei... Pô, amor, você não comeu nada, você não comeu pão, você não comeu nada. Ah, depois eu como. Ah, depois eu como. Nossa senhora, isso vai ter que mudar. Então... Que agora vai ter que ser o horário contado. Levantou, comeu. Ainda mais que eu acho que vai ser muita comida. Tenho quase certeza que é muita comida. Então, tipo assim, para dividir as calorias, é tipo, três em três, duas em duas. Vai dar conta de fazer isso no trabalho? Sim. Eu tenho minhas pautas lá para fazer. É? Perfeito, então. Então, pelo menos isso, que eu já sofri bastante. Sendo que você não vai sofrer. Mas, enfim. Então, conhecemos já a casa. Vamos para lá para encerrar o vídeo aqui, que aqui está apertado. Agora, o próximo vídeo, provavelmente, já é apresentando o coach para ele. Fazer uma avaliação física. Ver como é que o bichinho está magro. É ou não é? Então, vamos encher essa carcaça em breve. Demorou? Eu ainda estou um pouquinho gordinho. É? Estou. Eu estava com 55, não. Estava com 60 quilos. Agora, eu devo estar com 68, 69. Eu vou conseguir... O santo tamanho gordo. Tá. Vamos botar uns 80 quilos aqui. Ele também é um pouco alto, né? Então, isso daí... Depois que eu tive a BC, meu peso normal era sempre 73, 74. Nunca baixou, nunca subiu. Sempre foi isso daí. Mas, depois que eu tive a BC, baixou bastante. É? Vamos melhorar isso daí. Próximo vídeo, aguardem. Rodrigão, coach dele, vai ser apresentado. Demorou? É nóis.